A comitiva da seleção portuguesa de futebol aterrou a cerca das 18 horas, 16 horas em Lisboa, na Rússia, onde disputará a fase final do Mundial de 2018, que arranca na quarta-feira. É um privilégio estar aqui, neste país que tão bem nos acolheu na Taça das Confederações, há um ano. Foi uma experiência muito positiva para Portugal e, agora, vamos tentar dar o nosso melhor. Estamos desejosos de começar, disse Fernando Santos, à chegada ao aeroporto de Zhukovsky. A seleção portuguesa chegou a um escovidente seguido para Kretovo, a cerca de 50 quilómetros a sudeste da capital russa. Estamos bem, temos preparado bem. É bom estar de volta depois da Taça das Confederações. Estamos felizes por disputar este campeonato do mundo. Agora, é trabalhar bem esta semana, disse Bruno Alves. Sem prometer títulos, o central de escoceses do rangeres foi claro, vamos dar tudo, trabalhar da melhor maneira e tentar ganhar todos os jogos. A comitiva Lusa voou em avião fretado para Zhukovsky, a 11 quilómetros do centro de estágio do FC Saturn, na rural localidade de Kretovo, onde está montado o seu quartel-general. Subscreva gratuitamente as Neus Luters e receba o melhor da atualidade e os trabalhos mais profundos do público. Subscrever o primeiro treino em solo russo, aberto à comunicação social e aos adeptos, está marcado para domingo às 11h30 locais, 9h30 em Lisboa. Portugal estreia-se frente à Espanha, em Sushi, na sexta-feira, de fronte a depois Marrocos, a 20 de junho, em Moscouvo, e fecha o grupo B com o Irão, de Carlos Queiroz, em Saransk. Nos três jogos de preparação efetuados nas duas últimas semanas, Portugal empatou 2-2 com a Tunísia, em Braga, e 0-0 com a Bélgica, em Bruxelas, e venceu a Urgélia por 3-0, em Lisboa.